de futebol quando a bola rola por aqui e acho que desta vez não vai ser diferente ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha em abrir um belo sol na cidade é claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio e assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores um templo do futebol é um palco perfeito para o jogo de hoje bateu para o gol um golaço sem chances de defesa podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube, qualquer um não tinha como pegar essa bola que categoria, que frieza para a futebol meteu em direção a linha de fundo olhou e cortou essa bola João Cancelo Fabinho Bruno Fernandes João Cancelo Fernandes Ronaldo procurou alguém ali na frente jogou para a área a defesa tira o perigo dali Fernandes desvio na zaga é escanteio a bateria antiaérea vai ter que funcionar porque esse time é muito bom na bola parada muito bom no jogo aéreo a pressão é tanta que só cede o escanteio ganhou por cima de cabeça opa que presente para o adversário tem aí uma bela chance para o cruzamento mandou dali mesmo defesa incrível do goleiro esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time que defesa chegou na marcação e recuperou a bola lançamento por entre a defesa são esses lances em que eu me identifico com o jogador o cara demorou demais para passar essa bola estragou tudo chutão para frente tentou o passe lá vem o tiro De Bruyne Fabinho Fernandes vai tentar chegar a linha de fundo eles toda hora estão insistindo pelo ataque pela esquerda é o caminho ele abre o seu time ele abre o seu time da amplitude desgarça a defesa do adversário uma hora dessa cruzamento a batida meteu a bola para frente chegou foi falta nenhuma dúvida Fabinho Fabinho lançou para frente lá vai ele de cabeça gol nem com a defesa toda organizada ele foi parado e conseguiu tocar no gol bom jogador é esse está marcado está cercado e consegue achar uma brecha para fazer um chute um gol de empate eles voltaram para o jogo nessa sabência eles vão tentar virar chegou bem recuperou a bola agora é com o Messi e é escanteio chegou para isolar a bola estava passeando ali pela defesa cruzou a bola desse jeito facilita para a defesa Fabinho João Cancelo vem o passe cruzou agora agora a bola é dele eles estão tocando a bola mas não chegam na área e a Guaspas está tentando chegar a linha de fundo mandou saltou e tocou na cabeça o goleiro ficou a bola bateu na grave cobraram um escanteio curto demais vai meter para o gol e está armado o contra-ataque chegou firme e acabou cometendo a falta o juiz o juiz levou só na conversa não sai o cartão Silva De Bruyne perdeu o equilíbrio e a jogada o juiz o juiz apitou termina a primeira etapa a raça do primeiro tempo é a garra da segunda etapa esse é o jogo para ele por enquanto ninguém leva a melhor um a um bola em jogo começou o segundo tempo nada de novo em nenhum dos times decidiu jogar pela ponta e ele consegue o desarme foi para a disputa no mano a mano mas perdeu a bola Ronaldo mandou mal é isso aí tem que arriscar mesmo chuta mesmo né mas agora pode ser xingado mesmo também Fernandes saiu de trás para tentar resolver ele trata a bola com muito carinho Bruno Fernandes aí ele pensou vou botar o cara para correr mandou por cima recuou para o goleiro mandou um balão lá para frente o jogo é parado pelo bandeira tem impedimento ali a gente vê um time muito preocupado com a bola aérea sim dá para ver ali um bololô dos jogadores se formando o juiz está parando o jogo está marcando a falta parece que ele está louquinho para receber um cartão é o último aviso do juiz amigão as pernas do adversário são amiguinho gol uma pintura de gol uma finalização espetacular que golaço e o time conseguiu virar o placar ele é bom na bola parada acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola que golaço não irei ser a -a a a a a a hiper gente nova entrando em campo e eles estão ganhando por um gol virar o jogo já conseguiu agora é administrar esse placar chegou junto e conseguiu roubar a bola o time tem dificuldades para tocar a bola parece bem desorganizado meteu um bico nela lá para frente recebeu a bola arriscou para a meta a bola passou muito perto a direita do gol valeu a tentativa com a bola com força que quase entrou partiu para frente pela ponta esquerda erickson e aí pessoal vou ficar na frente em vocês só estão tocando para o lateral jogou a bola lá para frente erickson joão cancelo de bruine joão cancelo a ucrânia está sofrendo para ficar com a bola no pé erickson joão defendeu o goleiro o goleirão salvou os companheiros de competência que troviaram no começo iago aspas agora com loura partiu pela esquerda som bola enfiada pelo meio da defesa jogou na área ele chegou por ali para limpar o lance a bola está vindo opa tirou dali do jeito que deu ele fez a falta o juiz está certo ele vai deixando o campo depois da expulsão o que na verdade foi em todo time os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua abatida chegou na marcação e recuperou a bola é isso aí o ataque é a melhor defesa segura o adversário lá no campo dele e ele recebe em boa posição na ponta o jogo não acabou ainda a defesa tem que estar mais ligada agora é tentar tocar a bola e ó deixar o reloginho andar alguém precisa avisar que está acabando o jogo não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente agora é com loura loura tentou a metida de bola recebe bateu para o gol realmente o chute saiu muito fraco sem perigo o árbitro aponta o centro do gramado é fim de jogo a torcida aplaude muito a equipe eles jogaram muito e aí e aí